É Pau É Pau É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto é um pouco sozinho É o estrépe, é o prego É uma ponta, é um ponto É um pingo pingando É uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É o resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É pau, é pedra É um pouco sozinho Pau, pedra Fim do caminho Resto de toco Um pouco sozinho Pau, pedra Fim do caminho Resto de toco Um pouco sozinho Pedra Caminho, toco, sozinho, quebra Caminho, toco, sozinho, quebra Caminho, eu tô